Direta Notícia, a polícia prendeu hoje dois suspeitos em flagrante com armas e munições na chácara que seria do pai do assassino de Mônica Cavalcante, lá em São José da Tapera. Mônica foi morta em 18 de junho de 2023, nós repercutimos esse caso aqui. Eu vou trazer o Leandro Santiago ao vivo para que ele nos passe informações dessa operação. Leandro Santiago, foi um arsenal encontrado na chácara do pai do Leandro e duas pessoas foram presas também. Essas pessoas são o que? São irmãos do Leandro, é isso? A informação que a gente tem, viu Wilson, que essas pessoas, esses homens, um de 26 e um de 20 anos, seriam irmãos do Leandro Pinheiro Barros, um homem que foi preso depois de quase um ano foragido por causa da morte da esposa, a Mônica Cavalcante. Esses homens aí estavam com um arsenal de armas, carregadores, munições, celulares, enfim, tinha muita coisa com eles nessa chácara do pai do Leandro Barros Pinheiro, lá em São José da Tapera, essa operação aí que teve o apoio de vários policiais de várias cidades ali da região do sertão. O delegado Diego Nunes mandou um vídeo para a gente e nos dá mais detalhes. Vamos ouvir agora. Na manhã de hoje, 23 de abril, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão em um imóvel situado na zona rural de São José da Tapera. A propriedade pertence ao irmão do Leandro Barros, o feminicida que foi recentemente preso na Bolívia. Durante o cumprimento do mandado, foi encontrado no interior do imóvel um revólver calibre 32, munições de diversos calibres e duas espingardas. Estavam no local dois irmãos do Leandro, um de 26 anos e outro de 20 anos. Eles foram conduzidos para a delegacia para a lavratura dos procedimentos cabíveis. É importante frisar que a expedição desse mandado se deu justamente em decorrência de uma investigação que busca esclarecer a participação desses indivíduos em crimes praticados no sertão alagoano. Não está sendo investigada a participação deles no feminicídio da Mônica. Esse caso já se encontra esclarecido e o Leandro já se encontra preso por esse crime. É importante frisar que, além desses irmãos, também está preso o pai do Leandro pela prática de um homicídio ocorrido em janeiro em São José da Tapera. Então nós temos aí mais dois indivíduos familiares do Leandro que também encontram sendo investigados pela prática de crimes. Nós seguimos com as investigações e tão logo seja concluído o inquérito, será encaminhado à justiça. Operação que se chama Camaleões do Crime. Faltou dizer o nome, viu isso? E como disse o delegado Diego Nunes agora, pai e os três irmãos agora presos. E a gente vai ter mais novidades. Assim que a gente tiver mais novidades, vamos falar sobre esses casos. Porque, afinal de contas, como disse o delegado agora, se investiga a participação desses dois irmãos do Leandro Barros Pinheiro em outros crimes ali no sertão. Volto com você. Tchau. Obrigado.